A deficiência mental está morrendo de uma doença na cidade de Alameta-Suku, do município de Alameta-Suku. A deficiência mental está morrendo de uma doença e está morrendo de uma doença. Maria Fatima de Manolo sofre uma deficiência mental e está morrendo de uma doença. Eu me acompanho com a reportagem do município de Alameta-Suku, do município de Alameta-Suku, Tomás Saldanha. A deficiência mental está morrendo de uma doença. Eu entendi que a deficiência mental está morrendo de uma doença. Maria Fatima de Manolo sofre uma deficiência mental, e está morrendo de uma doença. A deficiência mental está morrendo de uma doença. e está morrendo de uma doença. A deficiência mental está morrendo de uma doença. Maria Fatima de Manolo sofre uma deficiência mental, e está morrendo de uma doença. Se a gente não me dá uma próxima vez, mas nunca mais conseguiu fazer uma coisa a verdade, porque ela ainda não se torna para fazer uma família. Essa situação é obrigado Pedro, uma pessoa que faz o trabalho um segundo dia. E o que nós conseguimos fazer isso? Vamos lá para nós. Mariana Lain Kabe Nhusiknia e tempo ne be Nihon mani mesakne se kik Baingira nihon mani mesakne bote Nihela sente amane domine Ma ibe sente dit mak inandificiente ni domine Moris may hau hantea si bai scopo naa mnm sebe lai hau Minam be Falokelhase Sinte Moris ne sinte dificil Tamba Hago com a escola, na minha vida. Marcos com a escola, nós temos que ir juntos. Eles estão aqui para começar a chegar e sair do mundo. Preparamos o fato das imediaturas do Kibar e da NEMAC. O que dizem que ele não se tornou. Quando ele não se tornou, ele não se tornou. Mas Pedro não se tornou. Pedro foi embora. A mãe dele foi morrer. Quando ele não se tornou, ele não se tornou. E aí 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 E aí